Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao FMT de Portas Abertas. Hoje a gente tem aqui a professora Rosa Carolina, do campus de Sinop. Ela vai abordar um pouco sobre o uso do Google Sala de Aula como ferramenta pedagógica no ensino remoto durante a pandemia. Correto, professora? Contigo, pode ficar à vontade. Qualquer coisa, estou aqui. Vou só sumir da tela. Tá bom, então. Obrigada, David. Boa noite a todos. Só uma pequena correção, eu não sou professora no campus de Sinop, eu sou técnica do campus de Sinop, mas eu sou formada em pedagogia, então sou professora licenciada, tá bom? Eu vou iniciar com a minha projeção aqui e já volto com essa. Desculpa, meu microfone estava fechado. Então, deixa eu ver se eu confirmar aqui se meu microfone está aberto. Está aberto, David, o meu microfone? Está ok? Está tudo certo, professora. Beleza, então vou começar novamente. Boa noite a todos. Meu nome é Rosa Carolina, eu sou técnica aqui no campus de Sinop, sou mestranda em letras, sou formada em pedagogia e mestranda em letras e vim aqui ministrar para vocês uma oficina nesse evento FMT de Portas Abertas, agora em formato online, bem atual do momento que a gente está vivendo, bem atual com o momento que a gente vem convivendo nessa pandemia. Então, eu vou iniciar para vocês a oficina O Uso do Google Sala de Aula como ferramenta pedagógica no ensino remoto durante a pandemia. Eu sou Rosa Carolina Silva de Gouveia, a minha orientadora é a professora doutora Juliana Freitag. Nós somos do curso da pós-graduação do PPVG Letras da Unemate Sinop, tá? Então, vamos lá. Eu sei que nesse período agora, né, com a questão da pandemia, né, desde o ano passado os professores tiveram que se adaptar e então eles fizeram essa pergunta, né? Eu mesma como professora também me fiz essa pergunta. Tenho que dar aulas remotas e agora o que eu vou fazer, né? Eu também me fiz essa pergunta e por isso que a gente resolveu ministrar essa oficina, né? Segundo Ronaldo Mota, em seu artigo Vortex Digital, Pandemia e o Futuro da Educação, ele nos diz o seguinte, Na educação pós-pandemia, por certo, educar não é mais simples. Definitivamente, tornou-se muito mais complexo. Além disso, em termos gerais, sobre o nosso futuro, pouco menos. Mas o que você pode usar pode ser suficiente para algumas percepções? Desta forma, o último relatório que cria não retornará à normalidade. Mesmo porque não haverá normal, né? Para retornar, seremos econômicos, social, educacionalmente diferentes. Então, o que ele quer dizer com essa questão do pós-pandemia? A pandemia, ela afetou a educação de uma forma que, com certeza, quando nós retornarmos para o presencial, nós não seremos mais os mesmos, né? A educação, ela teve que se adaptar e ela avançou 20 anos em um ano. Eu costumo brincar com isso. Porque o quanto que nós tivemos que nos adaptar e aprender durante esse momento, certo? E, por isso, a gente foi desenvolvendo, né? Como a gente tem que dar aulas remotas, eu tenho que dar aulas remotas. E agora, como que eu vou fazer? Quais atividades que eu posso desenvolver durante esse momento? E qual a melhor estratégia de atividade para seguir? Uma atividade síncrona ou assíncrona? Eu sei que, para alguns, essas duas palavrinhas, elas já são bem conhecidas, né? Agora, mas eu vou retomar esses conceitos. Atividades síncronas, elas são momentos em que professores e participantes estão juntos no mesmo horário e interagem ao vivo. Assemelham-se com aulas presenciais, usando ferramentas de web, conferência e atividades engajadoras. Por exemplo, essa é uma atividade que nós estamos fazendo agora, é uma atividade síncrona. Por quê? Porque eu estou aqui, nesse momento, ao vivo, junto com o David, aqui na sala do Zoom, e vocês estão nos assistindo ao vivo também. Então, esse é o momento síncrono. A diferença é que cada um está na sua casa ou num lugar diferente, né? Nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas a gente está em tempo real. Atividades assíncronas. O professor, ele disponibiliza o material e atividades em um ambiente virtual de aprendizagem, para que o participante acesse no momento que desejar. Exemplos de atividades, exemplos de materiais, vídeos, artigos, podcasts. Então, se você tiver um... O professor pode disponibilizar em um local, no nosso caso aqui, a gente vai disponibilizar no classroom, né? E aí você, o aluno, posteriormente, não precisa ser no horário em que o professor está presente, né? Ali, mas no momento que ele vai tirar para estudar, ele pode acessar esse repositório, onde está esse material, nessa sala de aula virtual, baixar os artigos, assistir os vídeos, né? Não necessariamente estar no mesmo horário junto com o professor. Mas quais as vantagens e desvantagens desses tipos de atividade? As atividades síncronas, elas têm a vantagem de ter um desenvolvimento pessoal, real ali, né? Eu posso interagir, o professor pode interagir com o aluno ali ao vivo, o aluno pode interagir com o professor fazendo perguntas, fazendo questionamentos, né? Naquele momento ao vivo, reduzindo a sensação de isolamento. Apesar que ele está em casa, né? Com aquele momento que o professor ali está ao vivo, os outros colegas também estão interagindo na sala, ele reduz essa sensação de isolamento, né? E diminuindo, outra vantagem é diminuindo falhas de comunicação. Porque quando você deixa o material lá no ambiente virtual de aprendizagem, o aluno não tem aquele momento, assim, se ele não entender o que é a atividade para fazer, ele não pode tirar dúvida naquele momento, ele vai tirar dúvida por e-mail, no fórum, né? No mural, que nós vamos ver. E o professor pode responder depois que ele já não tem mais aquela dúvida, não é mesmo? Então, ele diminui... No ao vivo, não. No ao vivo, você não entendeu a atividade, você já pergunta na hora. Agora, as desvantagens desse momento, dessas atividades síncronas, né? É que precisa agendar horários adequados para todos os alunos e professores, né? Para que não choquem os horários, para que o professor consiga atender aquela turma naquele momento, né? Ao vivo, né? Sincronamente, né? Então, tem que organizar os horários. Dificuldades técnicas, se não tiverem redes Wi-Fi de qualidade disponível. Muitas vezes, o aluno, ele utiliza os dados móveis do celular, né? Isso é uma desvantagem, porque ele não consegue... Muitas vezes, ele pode cair, acabar os dados rápido, e ele não consegue realizar as atividades ou assistir a aula até o final. Ele tem mais chance de cair a conexão, devido à instabilidade dos dados móveis. Já as atividades assíncronas têm a vantagem de maior flexibilidade temporal, porque você deixa lá a atividade e você determina por um período de uma semana, por exemplo. Então, ele tem uma semana para acessar aquele material, para baixar, para ler, né? Também tem a vantagem de experiências de aprendizagem diferenciadas. Por quê? Porque daí o aluno, ele se organiza naquela uma semana para ele acessar naquele momento dele estudar, né? Qual o melhor momento dele estudar, né? Pode trocar... Trocar experiências, dúvidas, ali com os colegas de turma, né? E também participando de fórum, do mural, no caso do Classroom, né? Mais tempo para que os participantes... Outra vantagem é mais tempo para que os participantes se envolvam e explorem o material do curso. Então, ou você pode disponibilizar o material por um determinado tempo, ou deixar o material disponível durante o curso inteiro, durante o semestre inteiro, para que o aluno, ele possa sempre retornar e ler, buscar naquele material quando ele tiver dúvida, certo? Pode pesquisar, pode rever, se for vídeo, né? As desvantagens das atividades síncronas é que os participantes podem se sentir menos satisfeitos sem interação social entre os colegas e com os professores. Então, aquele momento é ele sozinho, um momento de estudo sozinho. Então, ele pode se sentir, assim, não satisfeito com isso, né? Da questão de que ele não pode interagir com os colegas nem com o professor. A outra desvantagem é que o material do curso pode ser não compreendido sem interação em tempo real. Às vezes, o professor posta uma atividade, uma apostila ou um texto e o aluno não entendeu, mas como ele não está em tempo real, ele não pode tirar aquela dúvida naquele momento exato. Foi o que eu falei. Ele pode mandar dúvida nos grupos, né? Da turma, pro professor, postar no mural, do ambiente, da sala de aula virtual. Alguns utilizam o fórum e depois o professor ou algum dos colegas pode interagir com ele, mas não naquele momento, né? Então, essa é uma desvantagem da atividade assíncrona. Agora que a gente viu a diferença das atividades síncronas e assíncronas, aqui a referência de onde eu busquei esses conceitos, né? A gente vai por onde a gente começar, né? Como que a gente vai começar agora a pensar nesse ambiente virtual, nessa interação virtual que a gente vai ter com os alunos? A gente começa, primeiro, pelo planejamento, né? Eu falo sempre que o professor, ele gasta 90% do seu tempo no planejamento da sua aula e 10% na execução. Então, vamos buscar um pouco da nossa... Pensa na sua experiência de sala de aula, né? Quando você vai planejar a sua aula, qual que é o objetivo da aprendizagem? Identificar quais atividades que você pode desenvolver com a turma, né? Que vai ajudar você a atingir aquele objetivo. Revisar o material, né? Revisar o que você pode estar utilizando, o que você vai utilizar. Quais atividades são melhores em aulas síncronas e assíncronas, né? Tipo, quando for a sua interação ao vivo ali com ele, o que você vai utilizar, né? E aí, o que é melhor? Baseado no que você já apostou lá no ambiente virtual de aprendizagem. Por exemplo, quando o aluno... Quando você posta material com o aluno lá no ambiente virtual de aprendizagem, a gente supõe que ele acesse esse material, né? Leia um pouco antes da aula, você já deixa lá o que você pretende passar na sua atividade na aula síncrona. E esse momento síncrono seria interessante do professor fazer uma síntese daquele material e estar discutindo, tirançando as dúvidas com os alunos, né? Então, ali você vai fazer a separação das atividades síncronas que eles vão desenvolver sozinhos, né? E das atividades assíncronas. Assíncronas, perdão, que eles vão desenvolver lá durante... Lá no ambiente virtual de aprendizagem e na atividade síncrona que você vai estar ali ao vivo com ele. Estimule sempre a colaboração dos alunos, sabe? Que eles possam colaborar um com o outro nessa construção dessa aprendizagem. Então, primeiro é o planejamento. O segundo seria a criação de uma sala de aula, né? No nosso caso aqui, vai ser a sala de aula do Classroom, né? Do Google Sala de Aula em português, né? A criação do ambiente, né? Onde você vai colocar esse material, disponibilizar para o aluno. No nosso caso aqui, a gente vai disponibilizar no Google Sala de Aula, mas primeiro eu vou passar aqui a minha apresentação e no final a gente vai entrar nessa sala de aula virtual. Então, vamos continuando aqui. O terceiro passo seria, já com esse ambiente virtual de aprendizagem criado, né? Essa sala de aula virtual criada, você vai estar alimentando ela com os recursos, né? Então, a gente já fez, a gente já mostrou o que fazer, né? Quando precisa trabalhar remotamente, por onde começar e agora, como tornar a minha sala de aula mais atrativa? Essa sala de aula virtual criada, com essa sala virtual criada, gente, quais recursos vocês podem utilizar? No Google Sala de Aula, ele tem uma suíte que ele pode, tem vários recursos que você pode estar utilizando. Áudio, imagem, vídeos, textos. Então, vamos começar aqui pelo áudio. No Google Sala de Aula, você pode inserir músicas, podcast, hoje em dia é muito comum, né? Os podcasts, conversas, né? Gravadas, até conversas, áudios que você interagiu com a turma ali em grupo de WhatsApp, né? Ou, por exemplo, se você estiver trabalhando a questão da variação linguística com os alunos, por exemplo, você, professor de português, pode pedir para que gravem áudios, né? Falando sobre isso. Então, como esses alunos vão subir, como você vai subir esse material? Aqui na atividade, você pode inserir aqui essa questão do áudio através do arquivo. Aqui é como se você estivesse anexando, né? Um arquivo no seu e-mail. Então, um dos recursos é esse áudio. Mais para frente, no final, eu vou mostrar para vocês o ambiente virtual de aprendizagem, o Google Sala de Aula em si. E aí, vou detalhar mais isso, mas agora eu vou falar só a questão dos recursos. Outro recurso que a gente pode utilizar nessa sala de aula são as imagens, né? Trazer imagens, figuras, algo que ilustre o conteúdo que você esteja trabalhando. Então, aqui você, por exemplo, se você estiver trabalhando sobre sistema solar, né? E aí você pode colocar aqui imagens ou que sejam relacionadas. Também solicitar para que os alunos enviem imagens através do Google Sala de Aula de como que está o céu naquele momento onde ele está, lá da casa dele, né? que ele pode visualizar. Então, aqui imagens que você pode trazer vários tipos de imagem para que ele, para que possa tornar esse ambiente virtual de aprendizagem muito mais atrativo. Outro recurso que a gente tem disponível no Google Sala de Aula é, você pode estar disponibilizando vídeos, né? do YouTube, gravação própria de vocês, link de filmes de domínio público, né, pessoal? Porque você sabe que no ambiente virtual de aprendizagem na internet, você tem que disponibilizar, tem a questão dos direitos autorais, então, você não pode disponibilizar vídeos que não, que você não tenha esses direitos, né? Mas você pode disponibilizar, ver, procurar filmes que já estejam em domínio público, que você pode disponibilizar o link para os alunos, né? Para que eles possam assistir, você pode também produzir os seus vídeos e postar ali, às vezes você grava sua, você mesmo ali no seu celular ou num desses recursos agora no Google, a gente tem o Google Meet, né? Que você pode gravar uma reunião, se gravar falando alguma, dando uma aula para os alunos, você pode criar seus próprios vídeos e postar nessa sala de aula virtual, nesse ambiente virtual de aprendizagem, para que os alunos acessem posteriormente, né? Não precisa estar ao vivo e ali assistam, então ali é uma forma também, o vídeo são, é uma forma muito legal e uma dica, é vocês não colocarem vídeos, assim, quando vocês foram, por vídeo que não for filme, né? Colocar vídeos que sejam, assim, de no máximo 10 minutos, porque um vídeo muito mais longo que isso, muitas vezes a turma, o aluno, ele não vai assistir, né? Então, vídeos curtos, nem que você coloque vários vídeos, mas curtinhos, eu creio que, pela experiência que a gente tem vivido até o momento, eles acessam mais. Outro recurso que você pode estar utilizando são textos, né? Artigos, resumos, capítulos de livro, redação, né? Você pode estar utilizando, eu coloquei aqui, entra como texto também, os hipertextos como infonográficos, né? Então, você pode estar utilizando textos e também hipertextos como infonográficos e que levem, os hipertextos levem você para outros ambientes fora dali, mas que tenham a ver com relação daquele texto, através dos links, né? Então, esse é outro recurso que você, que você pode estar utilizando para tornar a sala de aula do Google a sala de aula mais atrativa. Agora que vocês conhecem um pouco dos recursos que vocês podem utilizar no, para tornar esse ambiente virtual de aprendizagem mais atrativo, nós vamos agora fazer uma prática, né? Então, primeiro, aqui, o primeiro passo dos sorvetes, a gente, eu vou pedir para vocês, deixa eu ver se eu mostro primeiro a sala de aula, aí eu vou pedir uma ajudinha do David, bom, o primeiro passo a gente vai, nós vamos, passo a passo de como anexar uma atividade no Google sala de aula, porque quando, depois quando a gente entrar na sala de aula, eu vou pedir uma, uma atividade de vocês, que a gente realize agora nesse momento que a gente está de oficina. Então, eu vou colocar aqui, né, o passo a passo de como anexar uma atividade no Google sala de aula, para que vocês assistam. está saindo o som aí, David? Só que parece que está chegando com um pouco de eco. Deixa eu ver, o que que eu, deixa eu ver, vou colocar de novo, vamos ver. E agora, continua igual? Você está com o seu microfone, você está com o fone ou está com o microfone do Note? Do Notebook mesmo. Será que, será que não é isso? não sei. Bom, mas está atrapalhando muito, porque eu não, eu vou deixar rolar aqui. Não, eu acho que não tem problema. Então, tá bom, é, é quatro minutinhos, então vai rápido, vai ser rapidinho. Vamos lá. e aí, e aqui, e aqui na atividade? Professora, está aberto no WhatsApp. Oi? Não está sendo exibido o vídeo, está na tela do WhatsApp. Ah, eu fui ver se eu tinha alguma pergunta. peraí. e que estão pendentes. a gente seleciona o vídeo com o relativo do eixo 3. Estou com um monte de coisa aberta. peraí, se for o meu link, né, se for o ar, que está no seu computador, voltamos, David, vou compartilhar novamente, é porque eu fui ver se tinha alguma pergunta, por isso, mas eu vou olhar no celular agora. Beleza. Vou colocar o vídeo novamente, para rodar. aí, agora acho que vai. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês com as atividades e aí você seleciona aqui em cima, onde tem um... você vai ver aqui, veja mais como os seus trabalhos estão... você vai ver aqui... os trabalhos foram excluídos a você... e vai... e vai... se for o link, se for o ar... e aí... 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 Aqui, olha, a avaliação do eixo 3. Aqui você pode mandar um recado para o professor. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso. Aqui no arquivo. Para que vocês criarem o Word e a atenção. Tem essa forma também. Vocês podem editar o que eu ensinei antes. Então, pessoal... Então, pessoal, parou meu compartilhamento, David? Sim, parou. Então, aqui nesse momento, a gente está mostrando como anexar uma atividade. E agora eu vou mostrar para vocês... Como entrar no Google Sala de Aula. Certo? Eu vou compartilhar um link aqui com o David. Eu vou pedir para ele colocar no chat para vocês. para que vocês possam entrar nessa sala de aula virtual, tá? E possam acessar. Então, David, envia para eles esse link da sala de aula virtual. que eu vou... E a senha para entrar, que é o código. Ok, vou encaminhar só um minutinho. O código de acesso. É que eles podem ir entrando, mas eu vou continuar falando aqui, tá? Esse aqui é o código de acesso do Google Sala de Aula. Pode ser que vocês tenham que... Que vocês tenham que... Pode ser que vocês tenham que baixar o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula não é baixar, mas vocês conseguem acessar o Google Sala de Aula pelo Google Chrome, né? Ou pelo provedor de internet que vocês utilizam, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas também vocês podem baixar o aplicativo do Google Sala de Aula e acessar pelo celular. Essa aqui é o link convite da nossa turma. Então, vocês podem clicar nesse link e que vocês vão entrar e colocar esse código e vão entrar na nossa turma. Eu vou mostrar para vocês aqui a sala de aula virtual que eu criei para essa oficina, né? Que nós criamos, quer dizer. Aqui no ambiente virtual de aprendizagem do Google Sala de Aula, vocês podem... O que você tem disponível aqui, né? Aqui você pode colocar as turmas que você for criando, você pode criar, colocar o nome das turmas, né? Que você tem aula, né? E aqui, toda vez que você clicar aqui, vai aparecer todas as turmas que você trabalha, que você criou para dar aula, né? Aqui em cima, você tem mural, atividade, pessoas e notas. Então, aqui, a gente está na parte do mural. Vocês podem ver, ó, quem estiver aí ao vivo, né? Mandem um oi aqui no mural, ó. Os alunos podem interagir com a gente aqui pelo mural. Vou escrever uma mensagem aqui. Olá, pessoal. Sejam... Bem-vindos ao Porto Isabel. Oi. Eu estou tentando entrar no link, só que está dando turma não encontrada. Sério? Espera aí, deixa eu ver, então. Vou mandar outro link, porque eu estou com a turma aberta e ela não foi encerrada, né? Deixa eu mandar outro link aqui, então, para vocês. Deixa eu tirar... Eu coloquei ela em... Em modo de apresentação. Deixa eu parar aqui, interromper o compartilhamento para eu poder acessar aqui. Vou mandar novamente aqui para você, tá, David? Vê se funciona agora. Vê se você consegue entrar. Vê se vai agora. Se dá certo. Tá. Mas o código é o mesmo, tá? Então... Ah, agora foi. Agora já apareceu para participar. Foi, né? Compartilhar esse novo link. Isso. Compartilha esse novo link e eu vou voltar a projetar. Então, pessoal, aqui, vamos continuar nossa explanação aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem. para você acessar esse ambiente virtual de aprendizagem do Google, você vai precisar do e-mail do Gmail, né? Então... A Juliana está dizendo aqui que ela não está conseguindo acessar, mas é usando o link do Gmail, Juliana. Ah, você precisa colocar o código, não é? Não está pedindo o código? Ah, isso era antes. Eu acho que agora foi esse novo link que eu mandei e vão conseguir. Ah, não é? Que a própria Juliana aqui, ela não está conseguindo. Ela falou. Você já conseguiu acessar, Juliana? Eu não sei se ela está nos ouvindo, mas vamos continuar aqui, então. E aqui dentro do ambiente... Ah, beleza. Ela deu certo. Agora deu certo. Então, você consegue acessar esse ambiente virtual aqui do Google Sala de Aula usando o seu Gmail. Mas se você não tiver, é bem facinho de você criar, tá? E aí, digamos que você já tem a conta de e-mail, ou você criou a sua conta de e-mail. E aqui no mural, você pode estar interagindo com os colegas, ó. Né? Falando... Aqui eu estava postando uma mensagem de... Olá, né? Pessoal, sejam bem-vindos ao Portas Abertas. Né? Eu vou postar. Aqui, quando eu posto essa... Essa mensagem no mural, todos têm acesso. Todos têm acesso a essa mensagem. E se você for ver, você pode comentar aqui embaixo da minha mensagem, você pode interagir comigo também. Vou colocar aqui oi. Por exemplo, aí eu poderia aqui, por exemplo, fazer uma pergunta para os alunos, né? Colocar uma pergunta aqui para a interação, uma enquete, né? Não uma enquete não, mas tipo uma pergunta para que os alunos, que tem a ver com aquela atividade, com aquela unidade que eu esteja trabalhando, né? E os outros alunos podem interagir aqui. Outra parte que... Do nosso menu aqui do... Do Google Sala de Aula, é a questão das atividades. Aqui que você vai estar organizando, né? Toda a sua atividade. Colocar todo aquele material, aqueles recursos que eu falei para vocês anteriormente. Áudio, vídeo, né? Olha aqui. Isso, estou vendo que algumas pessoas já estão entrando aqui na sala de aula, né? Sejam bem-vindos, né? Então, aqui você vai postar as suas atividades, né? Aqui você pode colocar o material, ou coloca aqui material. O que eu quero que os alunos... Postar aqui para os alunos. Vou pedir... Posso colocar aqui... Que eu quero postar uma apostila. Eu posso também, gente... Além, eu posso adicionar o material que eu já tenho buscando no meu computador. Ou buscando no Google Drive, né? Ou então eu também posso criar. O Google Sala de Aula te dá uma vantagem. Que você também pode criar dentro da plataforma aqui. No ambiente virtual de aprendizagem dele. Você pode criar um documento no Word. Então, isso significa que, além de você postar o material, você pode pedir para os alunos também, por exemplo, criarem e reescreverem uma redação digitada, né? Direto aqui. Então, aqui você... Além de você... Se você já tiver seu material pronto no computador, você anexa. Mas se você ainda não está criando o seu material, você pode colocar aqui... Utilizar o Office do Google, né? Que tem o editor de texto, apresentações, tem planilhas, tem o Google Formulários, que é muito interessante. Muitos professores utilizam o Google Formulários para fazer testes, para fazer questionários, né? Então, aqui, na parte de atividade, você tem esses recursos que você pode estar criando. E aqui eu queria fazer uma prática com vocês. Aqui eu coloquei uma atividade prática. O que eu queria que vocês fizessem? Quem está nos assistindo agora, nesse exato momento, eu queria que você tirasse uma selfie, né? Hoje em dia, vocês já estão acostumados à questão de tirar foto com o celular. Tirasse uma selfie nossa aqui, assim, que você está assistindo no evento, que você está participando dessa oficina. E que você anexasse aqui para mim, ó. Aqui na atividade prática. Selfie... O nome da atividade é Selfie da Hora. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, né? E vai vir em ver a atividade. Aqui, no caso, eu tinha... Algumas pessoas já tinham participado, né? Dessa oficina anteriormente e mandaram as suas selfies nesse momento. Agora, eu queria ver vocês, né? Vocês podem clicar aqui. Quando vocês entrarem aqui... Lembra? Por isso que eu passei um vídeo de como anexar a atividade. Você vai clicar na atividade, né? No caso, eu como estou como professora aqui, como administrador da atividade, não aparece para mim enviar a foto. Mas para vocês, quando vocês clicarem na atividade, vai aparecer assim. E você vai... Vai até aqui, ó. Tire uma selfie, utilizando o Google Sala de Aula, e poste no mural. Escreva o seu nome, cidade e onde você mora. Então, você pode... Não sei de onde vocês estão nos assistindo. E aí, você tirar uma selfie e anexar essa imagem de vocês aqui. Então, enquanto eu vou falando aqui sobre como realizar as vantagens e os recursos que possuem o Google Sala de Aula, vocês podem ir mandando as imagens de vocês, ok? Então, voltando lá. Aqui no... Aqui na aba Atividades, é onde você vai propor atividades, né? Você vai colocar o material, a proposta que eu coloquei. Se você estiver trabalhando com projetos, né? Alguns professores trabalham com projetos, você pode estar conexando o arquivo aqui para os alunos irem compartilhando, irem lendo. Você pode propor atividade, que nem a gente propôs aqui. Material, ó. Aqui eu coloquei os vídeos, o vídeo que eu passei, quem... Eu vi que muita gente estava falando que estava cortando o áudio, mas aí, quando vocês entrarem no Google Sala... Nessa sala de aula, o Laboratório de Tecnologia Digital de Comunicação, que eu nomeei assim, vocês podem estar acessando esse material aqui, que inclusive o vídeo que foi passado, né? com o passo a passo de como anexar as atividades, né? Aqui eu coloquei um vídeo de como criar a sua sala de aula virtual. Eu acho que eu vou mostrar ele aqui rapidinho. Deixa eu ver se ele é uns cinco minutinhos, a gente consegue mostrar. Porque eu já fui lá para a sala de aula, né? Já culei, já adiantei. Então, nesse vídeo aqui, em um minuto... Vocês, assim, ele está bem rápido, ele é um minuto, tá? Mas vocês podem ir pausando ele para ver o passo a passo. Como o nosso tempo aqui é muito curto, eu coloquei ele, eu fiz ele em um minuto, e também, como eu disponibilizei ele nas redes sociais, e vocês sabem que um vídeo mais de um minuto, ele já não cabe ali nas redes sociais, já é mais difícil, né? Então, eu vou colocar aqui. Ele mostra, assim, esse vídeo, ele já está incluído, já está na sala de aula virtual, né? Como que você vai criar a sua sala. Primeiro, como eu falei, você vai acessar o site do Google Classroom, ou Google Sala de Aula, tanto faz. Você vai fazer o iniciar ali no login. Ele vai te pedir uma conta do Gmail, né? No caso, como se você não tiver a sua conta do Gmail, você cria ali rapidinho, é bem fácil. Estou percebendo que as pessoas estão entrando. Muito legal, pode entrar, pessoal. E ali, aqui, deixa eu colocar bem grandão, que fica melhor. Lá no canto superior direito, você vai ter um sinalzinho de mais. Nesse sinalzinho de mais, você tem duas opções. Participar de uma turma, ou criar uma turma. Então, se você quer criar uma turma, você vai nessa opção de criar a turma. No nosso caso aqui, vocês colocaram participar da turma. Então, quando vocês forem criar a turma de vocês, você vai clicar em criar a turma. Então, vamos continuar aqui. Depois que vocês criaram, foram ali no maisinho, e criaram a turma, você vai ter essa tela aqui para você configurar os detalhes da turma. Você vai colocar o nome da turma. No caso ali, eu coloquei terceiro ano, turno, manhã. Então, você vai configurar os detalhes da turma. O que é o nome da turma? Terceiro ano A, terceiro ano B. ali, criar turma, nome, período, assunto. Eu coloquei ali língua portuguesa, mas você trabalha qual disciplina? Então, você vai colocar ali a sua disciplina, vai colocar a sala A. Você pode nomear as salas, porque dependendo de quantas turmas você tem, né? Vamos continuar ali. Depois que você fizer isso, você vai no link de criar, configura os detalhes. Aqui eu coloquei maiores, para estar mais visível, mas eu já falei aqui os detalhes da turma. O detalhe geral é que você tem aqui, aqui que vai aparecer, você vai colocar tudo que os alunos podem fazer dentro da sala. Os alunos podem ter escrevendo mural, os alunos podem acessar as atividades dos outros colegas, né? Então, você vai configurando aqui, aí você coloca. Geralmente, se, por exemplo, se você quer uma atividade colaborativa, aí você deixa os alunos acessarem as atividades dos colegas. Mas, caso você não esteja desenvolvendo uma atividade colaborativa, você deixa oculta para eles, certo? Vamos continuar aqui. Quando a gente já está no ambiente virtual de aprendizagem do Google Sala de Aula, depois disso, você vai em criar e criou a turma, né? Então, é bem facinho de você criar a turma. Você pode criar várias turmas, várias por disciplinas, por período. aqui alguns exemplos, né? Quais recursos que você tem disponível dentro da sala de aula virtual, né? Que eu mostrei para vocês, o mural, né? O mural, ele é possível que todos que estão na turma façam comentários, que nem eu fiz comentários. Se você, você que entrou, eu percebi que algumas pessoas entraram aqui na sala de aula virtual, e já anexaram a sua selfie, também pode fazer um comentário ali no mural, né? Ali é uma forma de, no mural, é uma forma de você interagir com os alunos, os alunos interagirem com você e com os colegas. Podendo, assim, esclarecer informações, destacar assuntos importantes, tirar dúvida com o professor, o mural ali funciona uma forma de fórum, assim, né? Outro recurso que a gente encontra dentro da sala de aula virtual que eu estava mostrando para vocês são as atividades, que aí, na parte de atividade, o professor, ele deve colocar o conteúdo, né? Que será estudado. Ali você pode organizar por unidade o seu conteúdo, né? Colocar uma pequena introdução, um texto de introdução, iniciar, dividir por unidades, por eixos, por tema de estudo, né? Pode colocar perguntas, material, tópico, né? Ou reutilizar, por exemplo, você tem uma, você está trabalhando o mesmo conteúdo com várias turmas, né? Às vezes, você está trabalhando com turmas do sexto ano, aí tem de manhã e de tarde, aí tem sexto ano A, sexto ano B, e você está trabalhando o mesmo material. Você pode estar reutilizando esse material, né? Então, você pode reutilizar de alguma postagem. Também é possível definir uma data para entrega das atividades, né? Vou já mostrar isso lá na sala de aula virtual. Inserir instruções, que nem essa atividade do selfie da hora, se você for, quando você clica nela, embaixo tem uma instrução, ali na descrição da atividade, o que é para fazer, né? Então, esse é um exemplo de atividade que você pode fazer aqui nas atividades. Outro recurso que é disponível no Google Sala de Aula seria ali no que você pode criar, as atividades, né? Deixa eu ver outra. É o... Isso. Quando, por exemplo, todo esse material, tudo que os alunos enviarem, ele, automaticamente, o Google Sala de Aula, ele vai criar dentro do Google Drive uma pasta da turma. Então, tudo que for colocado no Google Sala de Aula, inserido pela turma, por exemplo, quem enviou, daqui a pouquinho eu vou ver quem conseguiu enviar a foto, né? Da selfie. E aí, vou mostrar aqui ao vivo para vocês dentro lá do Google Drive, né? Todas as atividades que os alunos enviam no Google Sala de Aula, o Google Sala de Aula, ele cria automaticamente uma pastinha dentro do Google Drive, né? Então, é possível inserir nessas atividades, inserir link, utilizar a câmera do dispositivo, né? Seja o celular, imagens que já estão salvas, arquivos em PDF, todo o e-mail cadastrado no Google, ele sempre, que as atividades estiverem publicadas, todos os alunos designados pelo professor terão acesso, acesso, seja de forma coletiva ou individual. Então, por exemplo, quando você, os alunos já estão dentro do Google Sala de Aula e você postou uma atividade, automaticamente eles vão receber um e-mail avisando que tem atividade para ser desenvolvida, que tem atividade na sala de aula virtual, para que eles acessem e tenham esse conteúdo. Esse conteúdo vai ficar guardadinho dentro do Google Sala, no Google Drive, conforme eles forem enviando as atividades. Então, é uma forma de organização da sua sala de aula. Outro menu que a gente tem dentro do Google Sala de Aula é pessoas. Pessoas, aqui você pode adicionar os alunos, né? E se tiver mais de um professor, por exemplo, você está trabalhando de forma interdisciplinar. Aí você está trabalhando com o seu colega de Biologia, Língua Portuguesa e Biologia, por exemplo. Ou então, com outra, com uma atividade colaborativa com o professor de Geografia. Então, você pode adicionar, aqui nessa parte de pessoas, você pode adicionar um administrador da sala para administrar junto com você, né? Seria um outro colega, professor. ou também você pode adicionar os alunos, né? Aqui, olha, tem professores, né? Tem ali naquele iconezinho que é uma pessoinha e um símbolo de imagem, você pode adicionar outro colega, mas se, no caso, não tiver, aqui nos alunos, você pode adicionar os alunos. Ou então, você pode fazer igual eu fiz com vocês, que é de enviar o link da sala de aula para eles próprios entrarem sozinhos. mas eu acho melhor você adicioná-los, né? Esse é um outro dentro da sala de aula virtual. Outro item que nós temos é o item notas. Então, ali, no item notas, vocês vão fazer, conforme os alunos vão fazendo as atividades, você pode atribuir notas a elas e elas aparecerão ao lado do nome deles, né? no nosso caso aqui, nessa atividade selfie da hora, eu não coloquei nota, né? Não é uma atividade que vale nota. Então, pessoal, esse ambiente aqui, né? De, eu mostrei para vocês aqui como é esse ambiente virtual de aprendizagem do Google sala de aula. agora, eu vou voltar aqui para o Google sala de aula. Eu vi que algumas pessoas, enquanto eu estava falando aqui, né? Algumas pessoas já acessaram a sala de aula. Né? Alguns já falaram oi, já, aqui, já estão interagindo comigo, né? O Negresco e R, isso, já interagiu. Deixa eu ver se alguém já mandou, conseguiu mandar atividade, né? Da selfie. Aqui são, deixa eu ver as entregues. aqui, ó, o David, né? Estou vendo aqui que ele enviou agora. Está entregue com atraso porque eu tinha colocado para enviar em outra data, mas não está atrasado, não. Foi na hora, professora. Aqui na atividade do David, pode ver que ele enviou a foto, né? vai aparecer aqui, isso. E aqui, o que que eu tenho? Eu posso devolver o envio, né? Por exemplo, se ele tivesse feito alguma atividade que precisasse correção, aqui eu ia fazer mais observações, ó. Aqui ele enviou a foto, eu posso enviar um comentário particular para ele. Parabéns, né? Porque ele realizou a atividade. parabéns, né? Realizou a atividade com sucesso, mas aqui também poderia estar mandando atividade, tá certo. Aqui eu também poderia estar mandando alguma correção. E esse comentário particular só o David vai ver, né? Os colegas não vão ver. Então, aqui a atividade do David, eu posso estar adicionando um comentário, eu posso estar imprimindo, eu posso estar baixando, né? São coisas que a gente consegue fazer aqui no Google, no Google sala de aula. Aqui são os entregues, ó, algumas pessoas entraram na sala, mas não enviaram, né? Então, deixa eu ver, cadê o Negresco? Aqui, ó, o Negresco entregou, vamos conhecer ele agora. Ele enviou aqui, isso aí, muito bem, Negresco, parabéns, deixa eu colocar um comentário aqui para ele. Então, é, aqui eu poderia estar, aqui, isso, posso estar fazendo um comentário particular aqui, olha que legal, eu sou, ele falou, eu sou o professor Negresco, falo de Lucas do Rio Verde, isso, nossa, eu estou em Sinop, Negresco, olha que, olha o quanto, que legal, a gente está, o Negresco está em Lucas, eu estou em Sinop, e a gente está participando de um evento em Cuiabá, muito bom. Então, aqui a gente poderia, eu posso dar uma, uma devolutiva para o aluno, né, dando, assim como eu, estou parabenizando pela realização da atividade, eu poderia estar devolvendo essa atividade com algum reparo, aqui, ó, tem o histórico do que foi feito, né, de quantas vezes o aluno já, já refez, então, o Google Sala de Aula, ele te traz bastante recursos, né, que você pode estar ministrando aqui com, com, com os alunos. O Google Sala de Aula é uma forma de você, de você, estar interagindo ali e organizando a sua, organizando melhor a sua, a sua interação com o aluno nesse período remoto. Ó, aqui eu voltei aqui para o início para mostrar aqui algumas turmas que eu tenho desenvolvido aqui, né, e essa aqui é a turma, eu coloquei laboratório de tecnologia digital de comunicação, porque eu quero manter essa conversa aqui com vocês e estar postando outras sugestões de recursos que a gente pode trabalhar em sala de aula. Então, aqui, ó, como eu falei, mostrei para vocês, tem as notas, tá vendo? Essa atividade da Selva e da Hora, ela não tem nota, né, mas se ela tivesse, ia aparecer aqui do lado, né, as notas de cada, dos alunos, né, de acordo com as atividades que ele for desenvolvendo, ela vai, 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 de acordo com as atividades que eles forem desenvolvendo, vai aparecendo aqui de forma organizada, por exemplo, Selfie da Hora, se eu colocasse outra atividade e aparecia uma outra coluna aqui, mostrando o nome da atividade e a nota, né, atribuída àquele aluno. Então, o Google Sala de Aula, ele é uma forma do professor tá se organizando. Aqui, foram, são, as, os dados gerais da turma, né, tipo, convite, eu posso deixar esse convite aqui, ó, o link do convite, foi quem veio pra vocês, eu coloquei código na turma, mas também eu posso tirar esse código. agora, o Google Sala de Aula, ele agregou o Google Meet, né, então eu posso gerar o link do Meet, por exemplo, tal dia nós teremos uma atividade síncrona, aí eu já gero automaticamente o link, se eu não me engano, essa turma aqui, ela tem um link permanente já, aqui, ó, o link do Meet, não, não coloquei, não gerei, mas eu posso gerar um link dessa, 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 dessa turma. Outra maneira que a gente pode se organizar aqui dentro do, do Google Sala de Aula, é utilizando o Google Calendário, né, aqui, ó, nas atividades você pode colocar o Meet, aqui, gerar o link do Meet, você pode também aqui, é, agendar os seus encontros síncronos, né, da turma, ó, aqui no Google Agenda, né, eu falei Google Calendário, mas é Google Agenda, então eu posso, você pode criar aqui a atividade, ó, que nem aqui eu tô com portas abertas, né, mas eu posso gerar aqui uma atividade, já agendar uma atividade, né, aqui no Google Sala de Aula, e, quando o aluno acessar o Google Sala de Aula, Google Sala de Aula, o Google Sala de Aula e acessar a agenda dele, ele pode ver o que que a gente já programou, que dia vai ser a aula síncrona, né, o encontro síncrono, então ele pode ir ali no Google Sala de Aula, ver o que que vocês, a agenda daquela turma, né, a pasta da turma no Google Drive, aqui, ó, no Google Drive, olha, aqui no Google Drive, tudo que for feito dentro da sala de aula, ele vai guardando aqui, que nem aqui tem a selfie da hora, aqui vai aparecer todas as imagens que foram enviadas, né, aqui nessa atividade, eu creio que aqui, ó, então, todas as imagens que foram enviadas nessa, nessa atividade, é, o que mais, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui que algumas, já chegou algumas perguntas, né, né, David, acho que eu vou, eu vou parar agora, gente, o meu compartilhamento, né, primeiro parabenizando o pessoal que tá assistindo, quem conseguiu realizar a atividade, eu, que nem o Negresco, aqui eu vou, eu vou parar o meu compartilhamento, vou voltar aqui, peraí, pro início, na verdade, deixar aqui, e vou ler as, as perguntas aqui, deixa eu ver o que que chegou aqui, se a ferramenta é integralmente gratuita, olha, por enquanto, ela, tá sendo gratuita, tá, só que ela tem as suas limitações, porque ela não é um pacote totalmente, ele, o pacote gratuito, né, essa parte grátis, assim, do Google Sala de Aula, ele te permite, ele te dá algumas, alguns recursos, mas ele não te dá tanto, tanta capacidade, por exemplo, de, de espaço, ali no, no Google, no Google Drive, não vai chegar o momento que ele vai pedir que você compre, né, então, a gente chama esses recursos que são metade pago e metade gratuitos, né, tem uma parte paga, tem uma parte gratuita de free share, né, então, ele, o Google Sala de Aula, ele é free share, o que que é isso? Ele tem recursos, recursos grátis, mas ele também tem uma parte paga, então, a partir de um momento, por exemplo, se você pagasse, se, por exemplo, se a instituição onde você trabalha, a escola, pagasse o pacote do G Suite, ela teria um espaço no Google Drive muito maior, né, você teria muito mais espaço, você poderia integrar ali na, no Google Meet, no Google Meet, você consegue fazer transmissão do próprio Google Meet para o YouTube, por exemplo, né, você tem vários recursos, várias vantagens que no pacote e na parte gratuita não tem, então, é uma forma deles fazerem você, que aí você vai interagindo com a ferramenta e uma forma deles ganharem também, né, gente, e aí eles fazem isso, então, uma parte, é, uma parte é grátis, outra não, ele não é totalmente gratuito não, tá, ele dispõe, na parte gratuita, você, ela é limitada, quando você paga, ela é um pouco, tem um pouco mais de recursos e mais de capacidade de memória, tá, então, falando aqui que algumas pessoas não conseguiram acessar o Google Sala de Aula, mas não falou porquê, gente, vocês acessaram com uma conta do Gmail? Porque eles, ele pede isso, às vezes é isso, se você acessou, por exemplo, com uma conta, uma conta do Outlook, ele, acho que não vai permitir, então, é melhor quando você acessa com a conta do Gmail. tem mais alguma pergunta, David e Juliana? Por enquanto, é só isso mesmo, a caixinha está aberta, mas foi o que apareceu. Certo, então, deixa eu, vou voltar aqui para a sala de, vou, vou interromper o meu compartilhamento, né, para que eu possa conversar melhor com vocês, né, pelo menos um pouquinho mais rápido, às vezes eu não consigo vê-los, né, porque vocês estão lá no YouTube, mas eu estou aqui, é, quando eu coloco a projeção, o compartilhamento, eu não consigo ver nada, só a minha projeção, então, por isso eu interrompi, às vezes você, às vezes a pessoa acessou com uma conta que não é do Gmail, aí ele pode dar algum problema, pode ser, é, porque não tem nenhuma restrição nesse link, né, tem que ver também, eu coloquei esse código de acesso, pode ser também que tenha a questão do código de acesso da sala, tem o código de acesso, que talvez seja isso, que não colocou, o código de acesso, gente, nesse link que a gente colocou da sala de aula, se você, ah, esqueci o código, qualquer coisa, assim, eles são aquelas, no final, tem uma barra, né, e tem, e tem, no final, tem uma barra e tem números e letras, você pode estar copiando aquele número e letras e colando aonde pede o código, talvez seja isso, mais algum questionamento, bom, o pessoal que vai assistir depois, né, de forma assíncrona, né, vou pedir para o pessoal da organização deixarem disponível o link, o link na descrição desse vídeo, da oficina, o link e o código, aí a pessoa pode entrar lá e está interagindo com a gente dentro da sala de aula virtual. Chegou uma pergunta aqui, você pode falar sobre o uso da aba notas? Como selecionar ou importar as notas? Existe alguma forma de somar as notas automaticamente? Você pode, conforme as notas, né, que você vai colocando, conforme elas vão aparecendo, conforme as atividades foram, que você foi postando, por exemplo, você postou uma atividade e você colocou as atividades que valem do nota. Essa atividade, ela, quando você entrar naquela parte de notas, ela vai aparecer do lado do, em fila, assim, em colunas, perdão, em colunas e com a notinha do lado, certo? Você tem, sim, como somar essas notas. Você pode ir lá na configuração da sala, na configuração das notas, você pode estar colocando lá quais, quais atividades você, que as atividades que você realizou que valem nota, você pode estar criando uma média entre elas, tá? Só que ele, o Google, ele, tudo isso, você entra lá e faz essa, essa, na configuração. Na aba notas, tem como você estar configurando isso. Você vai criando as atividades e você, da forma que você for inserindo as notas, ela vai aparecendo lá do lado do aluno, da fotinho do aluno, quando você entra em notas. Lembra quando eu entrei na parte de notas que apareceu, só que a parte da, a atividade da CELP porque coloquei só uma atividade. Mas se eu tivesse colocado várias atividades, elas iam aparecer em colunas. Sabe quando você tem o seu diário, o diário de classe, que você tem a parte das notas, ele vai criando um diário de classe ali, na parte de notas. O bom do Google Sala de Aula é que ele vai organizando isso para você, ele ajuda o professor se organizar, organizar isso. Então, ele vai, conforme você vai postando a atividade e você coloca essa atividade vale nota, ele vai pontuando ali, vai colocando, vai organizando em forma de planilha e vai somando no final. Você pode criar uma média, ele cria automático, mas isso aí você precisa estar configurando. Bom, acho que era essa, essa eu acho que eu respondi. Chegou mais alguma pergunta? Meninos, David e Juliana, a gente chegou... Tudo certo, está certo. Será que eu respondi a sua pergunta? Não sei quem fez. Primeiramente, eu agradeço os questionamentos, tá? Eu espero ter respondido, sanado a sua dúvida, né? E que se você conseguiu entrar na sala e quiser continuar interagindo com a gente na sala de aula, pode continuar. Esse, essa sala é um tipo um laboratório de tecnologia educacional que foi criado com esse fim para que a gente participe com, trocando ideias, trocando informações, sobre recursos tecnológicos que a gente pode estar usando nesse período de atividades remotas que a gente está vivendo durante essa pandemia. Eu sei que, eu espero que brevemente a gente já esteja retornando para o presencial, mas eu creio que ali, como o Morton que eu citei no início, com certeza a educação não vai ser mais a mesma depois dessa pandemia, pelo menos, acho que algumas atividades você pode estar adotando, alguns recursos você pode estar adotando na sua sala, na sua, com a sua turma. E nada impede o professor também de ter uma turma física ali na sala de aula, na escola, onde ele vai em determinado dia e hora ministrar a sua aula, sua turma, e nada impede que ele ultrapasse os muros da escola, da universidade, da instituição onde ele trabalha, criando uma sala de aula virtual, onde ele pode estar postando mais materiais para os alunos, ter uma melhor interação, uma maior interação nesse ambiente virtual. Então, nada impede que ele também crie uma sala de aula virtual. eu mesma, quando eu estou em sala de aula, eu tenho a minha turma e eu sempre crio um ambiente de uma sala de aula virtual para que eu possa estar ultrapassando aquele período ali, postando materiais para que eu possa interagir com a turma e até mesmo a turma interagir comigo, tirando dúvidas, enviando perguntas. então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele é interessante, ele é muito útil nesse momento, né? Porque ele ajuda o professor a se organizar para interagir com os alunos, com a questão de materiais, notas, né? mas também, assim, tipo, posteriormente, essa questão da pandemia, acho que pode manter para ultrapassar esse, as barreiras, né? Da escola, assim, de onde ele trabalha, certo? mais algum questionamento pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer alguma socialização, né? David, eu não sei, é possível fazer aquela enquete que a gente tinha conversado ou não? Uma pergunta... E responderam em questão o que você tinha perguntado, né? Se tinha respondido a questão da pessoa e mandaram aqui no bate-papo responderam-se o que respondeu-se. Ah, sim. E sobre aquela interação que a gente tinha pensado, será que dá para fazer? Pelo slide? Ou não? Acho que sim, professora. Você, como que faz? Você projeta a pergunta e as pessoas vão responder lá no chat do YouTube, é isso? Sim. É só... É que assim, pessoal, a gente tinha... A gente tem um... Porque como eu não estou vendo vocês, o David faz essa minha ligação com vocês, e nós tínhamos pensado em fazer uma interação além dessa questão da prática da atividade da self e da hora, eu queria fazer um questionamento para vocês, né? Para vocês, qual foi o maior desafio nesse período remoto, de aulas remotas, né? que você encontrou assim? E... Eu queria que vocês falassem para mim e também... Ah, eu queria... Na verdade, eu queria fazer várias perguntas para vocês, queria interagir com vocês para... Nesse momento, eu queria muito estar ouvindo se a oficina, por exemplo, foi interessante para vocês, se agregou conhecimento, se... se vocês já tinham esse conhecimento, já conheciam o recurso do Google Sala de Aula, eu tenho várias perguntas também, assim como vocês mandaram as perguntas para mim, eu tenho questionamentos para vocês, então, se vocês depois que assistirem essa oficina de forma assíncrona, respondam para mim, né? O que vocês acharam se agregou conhecimento, se vocês já utilizam o Google Sala de Aula, né? Eu tenho conhecimento que alguns professores estavam... Eles utilizam o Microsoft Teams, né? Mas que parece que, por exemplo, os professores do Estado, né? Estavam utilizando o Teams, a universidade, a universidade, algumas universidades, estão utilizando o G Suite. Então, tipo, o David criou uma enquete aí, né? Criou um tópico, deixa eu ver, mas onde você criou, David? No slide ou lá na nossa sala de aula? e aí que vocês interajam aqui, eu queria muito saber, né? Como que... O que que vocês... Qual foi o maior desafio nesse período de aulas remotas, né? Eu creio no slide, professora, naquela opção de nuvem de palavras. Ah, legal. E eu consigo visualizar isso? As pessoas estão conseguindo interagir? Elas clicam lá no chat, no link e entram, é isso? Isso, no próprio site da transmissão, aí já tem o bate-papo para a interação do lado. E como que eu faço para ver isso, David? Que eu não estou conseguindo visualizar. Eu teria que entrar no site, então? Porque aqui pelo... Encaminha aí onde está sendo a transmissão, aí do lado já tem o bate-papo onde as pessoas estão mandando as palavras para formar essa nuvem. Certo, deixa eu ver se eu consigo... Aí, conforme forem respondendo, eu consigo te mandar um print da nuvem formada já para você pelo WhatsApp. Certo, então vou continuar falando aqui. E aí, eu queria muito saber isso, porque nesse período a gente teve que se adaptar incrivelmente, em pouco tempo, meses, pouco tempo, muito pouco tempo, então, eu sei que muitos professores que tiveram, que tinham um pouco de dificuldade com a questão do... das tecnologias, tiveram que se adaptar e alguns já se adaptaram, já estão gostando e trabalhando muito bem dessa forma, né? mas nada assim substitui o presencial, né, gente? Eu também sinto muita falta que nem agora, eu não consigo vê-los, eu acho muito estranho isso, né? Então, eu queria muito ouvi-los, assim, o que que vocês acharam e se contribuiu e como que vocês estão caminhando, né? deixa eu ver como é que tá sendo aqui a nuvem de palavras, tô acessando o site do evento pra ver se eu consigo ver junto com vocês, né? Tô olhando aqui, já tô vendo a sala, isso, até o momento aqui não tá aparecendo nenhuma resposta, David, tá assim, paradinho? Não, aqui tá aparecendo quatro respostas pra mim, eu vou tirar um print, te enviar. Ah, tá, aqui, não, aqui eu apertei em, nas questões, aí tô vendo aqui, né, algumas pessoas, para, a Sandra parabenizando, obrigada, Sandra, o link que você enviou, a Valéria também, Valéria Farias Leite, muito obrigada, Valéria. Aqui tem umas outras perguntas, David, mas eu acho que não é pra mim. É, como é a mesma sala, acho que ficou da oficina anterior. Isso aí, qual que eu, é, aí que eu vendo aqui, que acessou, beleza, o Ian respondeu, né, que eu respondi a pergunta, e no momento eu não consigo ver a nuvem, mas acho que eu vou ter que esperar você dar um print pra mim. Ah, aqui tem recentes, aí, aí filtra mais, ó. Eu te enviei o print no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu abrir o WhatsApp pra eu poder ver. Então, esse período remoto tem disso, né, gente? A gente, é, que nem agora eu não, eu tô interagindo com vocês, mas não consigo vê-los. Mas, é, o Google Sala de Aula, ele, ele se torna interessante, muito útil nessa parte de, do professor, uma ferramenta útil pro professor se organizar, né? Tô abrindo aqui a nuvem de palavras que o David enviou, o print. Deixa eu ver pra eu poder ler. Ah, foco e falta de atenção apareceu aqui. Qual foi o maior desafio nesse período de aula remota? Foco e falta de atenção. Verdade, olha, eu também concordo, né, porque muitas vezes o aluno, é, você, o professor tá aqui com a câmera ligada e o aluno tá com a câmera desligada, né, e, e às vezes pode outras coisas tirar a atenção dele, né, ou a televisão, ou o próprio celular, né, se ele não tá assistindo no celular, se ele tá assistindo no computador, né, então, essa questão é uma questão séria e, por ser remoto, muitas vezes ele pode estar em várias atividades remotas também, isso é uma, é uma boa que foi pontuada, a CEDUC da Secretaria de Educação, né, então, a Secretaria de Educação, ela também teve que se adequar, né, todo esse período remoto com o professor desenvolvendo atividades e aí o professor tinha que ser, desenvolver atividades para os alunos que tinham acesso às tecnologias e para os alunos que não tinham acesso às tecnologias, né, tudo uma adaptação, eu acompanho um pouco dos professores da rede estadual que é, acho que agora eles estão num período de, com as apostilas, né, o tempo também, né, gente, essa questão do tempo para o aluno se organizar, né, para estudar, o professor, por exemplo, eu falei, lembra que eu falei que dez minutos de, no máximo, de vídeo para o aluno, o professor nesse período ele teve que se adaptar e para o professor fazer um vídeo de dez minutos ele gasta um dia inteiro, eu brinco que, além do, nessa pandemia o professor teve que se adaptar fazendo, além de criar atividades, ele teve que virar um professor, profituber, né, professor youtuber, ele também teve que virar editor de vídeo, né, aprender um pouco de edição de vídeo, então o tempo também para esse professor preparar essas atividades é uma questão que também que afeta a internet, apareceu aqui na nossa novem de palavras, né, é um período, a questão da internet, porque, ó, a gente teve, durante esse evento a gente teve queda de internet, queda de conexão, né, dos monitores, palestrantes, eu estou aqui, mas eu estava com medo de cair, de cair a minha conexão, né, então, tudo isso, a gente, são os entraves que a gente enfrentou nesse período de atividade remota, né, de, que a gente teve que se adaptar, então, tudo isso aqui que apareceu na nuvem de palavras é pertinente, né, que a gente enfrentou nesse período, essa questão da conexão, tempo, e as cobranças, né, seja da escola, seja da secretaria, então, todo mundo teve que se, teve que se adaptar e, e, por isso que a gente criou essa oficina de, do uso do Google sala de aula, para que é uma ferramenta a mais para o professor, para que ele possa estar se organizando e interagindo com os alunos de forma assíncrona e assíncrona. Bom, pessoal, eu não sei se tem mais algum questionamento, David, Juliana, chegou alguma coisa mais na nuvem de palavras? Adicionaram também a adaptação à rotina nova, né? Gente, isso é verdade, um dos maiores desafios foi a gente se adaptar a essa nova rotina, por quê? Porque você, uma coisa é quando você, diferente, quando você vai para a escola, né? E entra na sua sala de aula para dar aula. Outra coisa é você estar na sua casa, né? Dando aula, que tem as atividades da sua casa, que muitas vezes tem as pessoas que estão na sua casa e elas não estão acostumadas, assim, com a, agora já alguma, já deve estar um pouquinho mais adaptada, né? Mas no começo a gente tinha bastante, o professor, ele tinha bastante dificuldade com essa adaptação da rotina, Se parar, não, até aqui, aqui é o meu trabalho, eu estou trabalhando agora nesse momento, aqui com as questões da casa, né? Então, porque muitas vezes o professor está aqui preparando a aula, está ministrando a aula, o cachorro late, alguém bate no portão, então, essas questões de a gente realmente se adaptar são coisas que a gente não enfrentaria em sala de aula, a gente tem outras questões em sala de aula, mas essa rotina, essa adaptação da rotina, até o seu próprio tempo, assim, eu tenho relatos de professores que ficaram quase malucos com essa questão da rotina de receber mensagem de aluno, de professores, de pais, né? Fora do horário de serviço, via nos grupos de comunicação, no grupo de WhatsApp para tirar dúvidas sobre a atividade tal que foi colocada para o aluno, né? Então, teve professor que criou um grupo para cada turma e aí, além do grupo, tem uns subgrupos, assim, grupo dos alunos da turma tal, grupo dos pais dos alunos da turma e assim só vai se multiplicando, né? A questão dos grupos. Então, toda essa questão de adaptação da rotina, né? De você se policiar de estar a tal período na frente do computador, aquele período você está em aula síncrona e aquele outro período você está desenvolvendo as suas atividades assíncronas, essa nova adaptação e aí tem toda essa questão da casa, né? Hora de almoço, chega perto da hora de almoço, tem que fazer comida, então, se tudo isso, tem filhos, né? Eu ainda não tenho essa questão do filho, tem só minha sobrinha que fica aqui. Ela é minha filha também, como se fosse minha filha. então, toda essa adaptação, né? Essa rotina não foi fácil para o professor, não foi fácil para os alunos, não foi fácil para ninguém, mas essa questão da rotina para o ensino, realmente, eu compactuo junto com vocês desse desafio, né? A gente teve mais algum acréscimo de palavras, na nossa nuvem, eu estou gostando da nossa nuvem, acho que foi muito legal. Deixa eu ver aqui. Teve alguma, chegou uma pergunta no YouTube, deixa eu ver, deixa eu ver se consigo entrar aqui também, né? engraçado é que aqui para mim aparece um pequeno delay, assim, né? coisas que já apareceu lá para o David, para mim não aparece aqui. E aí Mas é isso, professora, não adicionaram mais e realmente tem esse delay quando vai fazer a transmissão para o YouTube, chega um pouquinho depois. Certo. Estou tentando entrar lá no YouTube para ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá no YouTube ver como é que está. Então, esse pessoal que assistiu depois, deixa eu deixar então aqui o meu contato para vocês, tá? O meu e-mail é profa carol goveia arroba gmail.com Vocês também podem me seguir nas redes sociais no Instagram arroba profa rosa carolina, né? No Facebook também é o mesmo nome, só colocar lá profa rosa carolina. Eu também tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, profa rosa carolina, com esse período remoto, a gente acaba, eu acabei criando toda esses meios, né? Eu não tinha um canal no YouTube, criei um canal para estar interagindo com os alunos, porque também tive o meu WhatsApp cheio de vídeos, então, para não ficar assim, é mais fácil que eles enviem o link, né? Então, eu fui me adaptando também, e nessas adaptações, eu fui criando formas de me comunicar com os alunos, e fui criando essas redes sociais, então, fiquem à vontade, eu sei que esse é um evento online, e que tem várias atividades que estão acontecendo de forma simultâneas, né? E que são ótimas atividades, ótimas oficinas, e que às vezes é difícil a gente escolher uma só, né? Mas aí, vocês que ficaram aqui nesse momento comigo, eu quero agradecer a presença, quem assistir depois também quero agradecer e quero conhecê-los, né? De forma online, mas conhecê-los. Então, participem da atividade assíncrona que eu postei lá na sala de aula virtual, e vocês podem interagir comigo por lá, ou por mensagem nas redes sociais também, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, é só entrar em contato comigo, vai ficar disponível essa oficina, se vocês quiserem olhar novamente, né? Os vídeos que eu mostrei aqui pra vocês, eles estão dentro da sala de aula virtual, então, acessem a sala de aula virtual, fiquem à vontade pra vocês assistirem, né? E acessarem, criarem as turmas de vocês, eu ficaria muito feliz em saber que vocês, a partir dessa oficina, conseguiram criar turmas no Google sala de aula, vamos aproveitar que eles, por enquanto, tem essa parte que é grátis, né? Que vocês podem estar utilizando, muito obrigada, uma boa noite a todos, acho que a gente, se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma socialização, David, acho que a gente pode estar encerrando. Ok, professora, eu gostaria também de agradecer bastante, muito a sua participação aqui, pelo seu tempo, acho que a oficina foi super clara e bastante informativa, sabe? É super importante pra esse período que a gente está vivendo, como a Sandra mesmo já comentou ali no bate-papo e gostaria também de agradecer todo mundo que está aqui participando, todo mundo que está assistindo a gente e a professora já deixou o e-mail dela aqui pra caso vocês tenham alguma dúvida, a live vai continuar salva, vocês podem consultar esse material depois ou se tiver alguma outra dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a galera do evento que a gente vai fazer de tudo pra solucionar isso. Eu vi que mandaram aqui também ótima oficina, então, mas acho que é isso, obrigado a todos e acho que se vocês correrem ainda consegue pegar oficina de algum outro assunto que está rolando no momento, então, bora lá. Agradecer você, David, você, Juliana, por todo o apoio, toda a organização, né, pela agilidade de vocês aqui com as tecnologias de estarem nos fazendo esse link, nos deixarem muito à vontade, então, muito obrigada pelo apoio, obrigada a todos que de certa forma participaram da oficina ou mandando um elogio ou fazendo algum comentário, mandando perguntas, algum questionamento, muito obrigada, eu agradeço a todos que puderam participar desse momento síncrono e àqueles que assistirem posteriormente também eu agradeço, que pena que vocês não puderam estar nesse momento aqui pra gente interagir, mas que vocês podem continuar interagindo comigo de forma síncrona, eu ficarei muito feliz de poder estar interagindo com vocês também, muito obrigada. Prontinho, já encerrei a transmissão para a graduação.